Fácil pregar entre quatro paredes, é fácil, mas fica uma comunhão entre os irmãos, é fácil irmãos, eu quero ver você lá fora, pegando aqueles que estão feridos, machucados, abandonados pelas famílias, que a família já desistiu, já não dá conta mais, tanto a droga, como o alcoolismo, isso ficou normal irmãos, o mundo está conformado com o que está acontecendo, o mundo já está conformado, está normal, o filho beber junto com o pai, o filho usa droga junto com o pai, junto com a mãe, isso não é normal igreja, O normal que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos em um propósito, nós temos que ir contra a mão do mundo, é um mundo vindo em nossa direção, e nós encarando, não é esse o propósito que o Paulo diz, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, Mas nós estamos vendo o contrário irmãos, o diabo está vindo de frente, a igreja está recuando, esse não é o propósito do evangelho, resistir, é permanecer firme, ainda que o vento sopra forte, você mantém de pé, Eu louvo a Deus por essa atitude, estou torcendo irmãos, para que esse evento cresça, que desperta em outros ministérios, que acaba com essa rivalidade de religião, se tem uma coisa que me enoja irmãos, esse nome, religião,